O homem de aço pode ser conhecido por representar o melhor de todos nós, mas o seu passado está marcado por ações questionáveis e algumas realmente malignas. Mas a história que demonstra o quão terrível o Superman se pode tornar está curiosamente relacionada com o maior vilão de Batman, o Coringa. No arco narrativo de Injustiça, Deuses Entre Nós, o Coringa sequestra a Lois Lane e coloca um mecanismo no seu coração capaz de detonar uma bomba nuclear. Horas depois, Superman e a Liga da Justiça vão ao submarino do Coringa mais, mais uma vez, o vilão pensou em tudo, confundindo o super-herói com o gás, Superman vê Apocalipse e agarra nele, levando o vilão para o espaço. Quando o efeito do gás passa, Superman vê quem verdadeiramente trouxe consigo, Lois Lane. Fora da atmosfera terrestre, ela morre nos braços de Clark e leva junto consigo o filho que carregava no ventre. Quando o coração de Lois para de bater, a cidade de Metropolis desaparece com a explosão da bomba nuclear. Com a destruição da sua família e da sua cidade, Superman é levado à loucura total. O super-herói assassina o Coringa e decide que o mundo precisa de uma nova ordem mundial. Ele se transforma no ditador deste novo mundo, levando vários heróis a se revoltarem contra o Homem de Aço. Tony Stark já teve várias atitudes que o levaram a ser visto como anti-herói ou até mesmo um vilão. O Homem de Ferro pode ser um super-herói extremamente popular no cinema, mas ele se tornou o personagem mais odiado da Marvel durante a Primeira Guerra Civil. Ele liderou facção que apoiava o ato de registro dos super-heróis, acreditando que era necessário que os heróis revelassem suas identidades. Stark levou a ideia do bem maior ao extremo, sacrificando amizades e criando a discórdia que fraturaria todo o universo Marvel. Um dos pontos mais baixos de Stark durante a guerra foi quando ele usou um fio de cabelo de Thor para criar um clone robótico. Com a ajuda de Ray Richards, Stark construiu o robô para combater os heróis que estavam contra a nova lei. Mas este clone de Thor não possui a moral do verdadeiro herói e acabou por matar brutalmente um Vingador. A morte desse Vingador manchou a reputação de Tony Stark, mas este se manteve determinado com seu plano. Chegou ao ponto de Dany Rand, se fazendo passar pelo Demolidor, jogar prata aos pés de Tony em uma referência às 31 moedas que Judas recebeu por trair Jesus Cristo. Além da guerra civil e ao longo da sua história, o Homem de Ferro teve momentos de moral questionável como a criação dos Illuminati. Este supergrupo secreto foi o responsável pelo envio forçado de Hulk para fora do planeta Terra. Esta ideia de Stark viria a correr muito mal, mais uma vez caindo na sua própria arrogância. Nos vários universos da DC Comics existe um mundo onde a nossa Terra está representada e os super-heróis são apenas ficção. É nesse mundo que surge o Superboy Prime, também conhecido como Superboy Primordial, um jovem com os poderes do Superman. Durante o evento Crise das Terras Infinitas, Superboy foi parar a uma dimensão juntamente com o Superman, Lois Lane da Terra 2 e Lex Luthor da Terra 3. Durante anos aprisionado nessa dimensão onde o tempo não passava, Superboy permaneceu um garoto sem nunca poder alcançar o seu sonho de ser Superman. Frustrado por não conseguir sair dessa dimensão, ele quebra a barreira da realidade e inicia uma série de eventos terríveis em conjunto com Alexander Luthor. Superboy Prime matou vários membros dos Jovens Titãs naquele que foi o início da sua ascensão a vilão. Ele fez parte da tropa sinestro e mesmo após ter sido aprisionado pelos Guardiões do Universo, ele conseguiu escapar e continuar a espalhar o terror. Warren Hortington III foi um dos membros fundadores do X-Men onde ficou conhecido como Anjo. Mas o mutante aparentemente divino desceria ao inferno quando as suas asas foram amputadas após um ferimento grave em batalha. Sem suas asas, Warren caiu em uma depressão profunda e tentou o suicídio. Todos julgaram que ele tinha morrido mas, na realidade, Anjo tinha sido salvo pelo super mutante Apocalipse. Este ser ancestral deu novas asas metálicas ao Warren e tornou ele em um dos seus cavaleiros do Apocalipse. Após servir o vilão em vários atos terríveis, Anjo se liberta do pacto e retorna à sua identidade verdadeira. De novo junto com os X-Men, Warren decide mudar seu codinome para Arcanjo. A experiência sombria com Apocalipse transforma drasticamente a personalidade de Warren, sendo agora alguém capaz de matar sem pensar duas vezes. Durante a saga do Anjo Negro, Warren cedeu perante os seus demônios interiores e se transformou em uma nova versão do Apocalipse. Arcanjo tem até os seus cavaleiros do Apocalipse com quem batalhou contra os X-Men, incluindo o amor da sua vida, Psylocke. No final, seria ela a sua salvação. Desde que Arcanjo despertou em Warren que o mutante tem vivido uma batalha contínua entre o seu lado negro e o seu lado luminoso, oscilando entre Anjo e Arcanjo. A versão ultimate do Senhor Fantástico é o maior vilão desse universo alternativo. Embora o Ray Richards da Terra 616 seja um personagem com uma história com momentos de moral duvidosa, o seu contraparte mais jovem é verdadeiramente um cientista louco. Após vários eventos dramáticos, Ray Richards mudou completamente a sua visão do mundo, entrando em uma espiral de loucura. Ele cometeu uma série de crimes muito graves, incluindo o assassinato da sua família, até ser travado por super-heróis e enviado para a zona negativa. Quando conseguiu retornar à sua realidade, Rayd criou uma sociedade de super-humanos a que chamou de Filhos do Amanhã. Richards assumiu também o codinome de Criador e lançou o terror a uma escala mundial. Sob o seu comando, os filhos de Richards matariam todos os Asgardianos em busca da origem do poder de Thor. Como criador, Richards acreditava que ele iria transformar a Terra em um lugar melhor sob a sua liderança intelectualmente avançada. Custasse o que custasse. Jason Thor apareceu como o segundo Robin após Dick Grayson se transformar em Asa Noturna. Mas infelizmente, este novo Robin não duraria muito tempo graças ao infame palhaço do crime. O Coringa assassinou Thor na aclamada história morte em família. Após vários anos, Jason Thor voltaria a aparecer em Gotham graças à crise nas Terras Infinitas. O antigo Robin retornou à vida e foi encontrado desmaiado na estrada. Após um longo período em coma, Jason acordou com danos cerebrais e parcialmente catatônico. Jason fugiu do hospital e passou a viver nas ruas, onde foi reconhecido e levado até Thalia Algo. A filha do cabeça de demônio mergulhou o antigo Robin no Poço de Lázaro, restaurando o seu corpo e memórias. Mas devido a todo trauma, Jason continuou sofrendo de instabilidade mental, algo que mudaria drasticamente a sua identidade. Thor assumiu o codinome de Capuz Vermelho e demonstrou uma raiva profunda contra o seu antigo mentor. Ele nunca perdoou a Batman por este não ter assassinado o Coringa como vingança pela morte do jovem. Como Capuz Vermelho, Thor assumiu o controle do tráfico de droga em Gotham, dominando vários gangues da cidade. Recusando os ideais de Batman, Capuz Vermelho usa força brutal contra os criminosos, preferindo pagamentos sanguinários a uma sentença de prisão. Em Novo 52, Jason Thor foi transformado em uma figura de anti-herói em vez de um verdadeiro vilão. Embora com um temperamento perigoso e usando seus próprios métodos, Thor faz parte da Bat-Família. Matt Murdock sempre foi um herói sombrio, mas o tentáculo transformaria o demolidor em um vilão. Em uma viagem ao Japão, o super-herói assumiu o controle do tentáculo e retornou a Nova York decidido a usar a organização para o bem. Murdock construiu a sua nova fortaleza em Euskichen que chamaria de Terra das Sombras. Este quartel-general funcionava também como uma prisão para todos aqueles que fossem uma ameaça ao seu domínio. Os seus amigos notaram algo diferente em Mateu que agora exibia um comportamento muito mais agressivo e perigoso. A sua brutalidade chegou ao ponto de até matar o mercenário a sangue frio e tentar matar Fogi e Nelson, seu melhor amigo. Os seus amigos descobriram então que Murdock tinha sido possuído por um demônio do tentáculo. Graças aos poderes de punho de ferro, o demolidor se libertou da influência do demônio e abandonou a liderança do tentáculo. O amigo mais leal de Steve Rogers foi dado como morto durante décadas até uma terrível descoberta acontecer. Bucky Barnes estava vivo durante todo esse tempo e trabalhando como agente secreto da Hydra. O antigo aliado do Capitão América tinha sido sequestrado e submetido a experimentos científicos que forçaram a sua obediência à Hydra. Com a identidade de Soldado Invernal, Bucky se tornou um dos principais assassinos da organização terrorista, causando um impacto terrível durante a Guerra Fria. Foi necessário o Capitão América usar um cubo cósmico para restaurar as memórias do velho amigo. A sua experiência de décadas como Soldado Invernal transformou Bucky em alguém com uma visão endurecida do mundo, sendo dos primeiros a aceitar fazer algo em nome do bem maior. Espero que tenham gostado deste vídeo, e se por acaso você não gostou deixe seu comentário tentaremos melhorar. E se gostou deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!